Mesmo em um mundo de assassinos, onde cada pessoa morre a cada dia que passa Eles conseguiram fazer uma amizade muito sólida entre eles E é essa amizade que faz com que cada um sempre procure salvar um ao outro Quando eles estão em risco Sakamoto Days, capítulo 116 E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo aqui no canal E vamos direto para esse capítulo que, gente, as coisas começaram a complicar ali para Rion e também para o próprio Nagumo E quanto mais o tempo passa, mais próximos ficamos do dia em que Rion Akau iria sumir de vez daquele mundo Graças a Kei Uzuki, o Slur Seguinte pessoal, nós começamos o capítulo com o Higuchi, que é o famoso carecão Perguntando ali para o Sakamoto quantos pontos ele tem de boas ações E é então que o Sakamoto pergunta para ele o porquê que ele guarda esses pontos de boas ações Qual o sentido daquilo E aí o cara fica animado, porque pela primeira vez alguém perguntou aquilo para ele Visto que o Koba, o seu parceiro, nunca quis saber o porquê ele faz isso E bom, segundo ele, antes dele fazer boas ações, ele era um assassino de terceira classe E aí então ele vai lá, tenta dar um soco em cima do Sakamoto, quebra todo o asfalto E conta a história dele, que em um certo dia, ele estava lá, resolveu fazer uma boa ação Ou seja, jogar o lixo no lixo, que não passa mais do que a sua própria obrigação E aí quando ele jogou o lixo no lixo, na missão do dia seguinte, todos ao redor dele morreram E só ele sobreviveu E aí ele entendeu que os deuses da matança ajudariam ele se ele fizesse boas ações E dentre essas boas ações, dar cabo dos lixos dos lixos, aqueles lixos inúteis Ou seja, pessoas que não servem para nada, também fazem parte para ganhar os seus pontos E aí o Sakamoto pergunta, tá, mas como que você sabe que a pessoa, ela é um lixo inútil? Aí o cara fala, ah, se ela morrer fácil, então é porque ela tinha ou poucos pontos Ou que ela é um lixo inútil? Olha a ideia desse cara, velho E aí com tudo que ele disse, o Sakamoto fala, pô, mas você não matou nenhum de nós Então significa que nós não somos lixos inúteis E aí ele fala assim, é, é verdade, só que assim, às vezes vocês só sobreviveram por sorte Por isso tem que ficar tentando, 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 tentando Porque vocês devem estar com muita sorte, por isso vocês estão sobrevivendo O que não faz o menor sentido, nem na cabeça do Sakamoto e nem na minha E aí a gente troca de cena, o que eu achei bem interessante Porque nessa troca de cena, a gente vai compreender um pouquinho melhor Sobre a amizade entre o Sakamoto, Nagumo e também Arion E como os três, eles até então não tinham pensado que eles eram de fato amigos Mas a Konami vai revelar isso pra eles, ela vai mostrar, dar luz a isso E eu gostei porque traz um desenvolvimento pra esses personagens Que eles estavam todos ali juntos nas missões e tal, gostavam de brigar entre si Só que eles tinham ali um nível de amizade que eles mesmos não compreendiam Ainda mais no mundo de assassinato, onde uma pessoa morre aqui, à torta direita E isso é super normal Porque a Haya acaba perguntando se eles não estão preocupados Porque o Sakamoto ficou pra trás E aí Arion já trata de responder que tá de boa, ele vai ficar bem E aí a Konami pergunta, pô, mas ele é seu amigo, você não fica preocupada? Aí ela fala assim, amigo? Ele é amigo? E o Sakamoto e Arion já eram parceiros quando o Nagumo entrou ali no departamento de assassinos Então o que que acontece? Eles ali tinham um monte de amigos no começo da JCC Só que conforme o tempo for passando, por eles serem muito fortes e muito além dos caras ali O pessoal começou a se afastar deles porque tinha medo e não sei o que E no final só ficou os dois e os dois viraram parceiros E a Arion diz que na JCC é muito difícil fazer amizade, né? Com pessoas que fiquem sempre ao seu redor E o Sakamoto foi uma delas E é então que a Konami diz pra todos eles Ah, então vocês sempre foram amigos desde sempre Vocês só não perceberam isso? Isso é bem legal de ver pelas reações do Nagumo e da própria Arion A Arion ficando toda envergonhada O Nagumo ficando feliz e falando pra ela Não fique envergonhada não, a menininha tá falando um negócio certo aqui pra você e tal E a Arion fala Não sei se eu sou amiga tua não, às vezes eu quero te matar Então, cara, muito legal essa relação entre eles E como eles realmente se consideram amigos E mesmo o Sakamoto não participando dessa conversa No final do capítulo ele vai chamar Arion, o Nagumo e os outros como amigos seus Porque ali vai se formando não só uma identidade de amizade Mas como também mostrando que o Sakamoto Ele não era um assassino sanguinário que gostava de matar todo mundo Porque ele era muito bom Mas mesmo assim ele se importava com as outras pessoas Por isso ele conseguiu abrir o seu coração quando ele se apaixona pela sua esposa E isso que eu acho que é bem legal em Sakamoto, sabe? Ele consegue trabalhar a comédia ao mesmo tempo que trabalha o relacionamento entre os personagens Embora seja algo bem simplista, né? E é bom, nesse momento que o Zuko tá escutando tudo isso Mas não tá dando bola pra ninguém Mas ao que parece, nesse momento, por ele ter ficado quieto Ele começa a se sentir ainda mais culpado pelo que ele está fazendo, entende? Porque ele compreende o que é ter amigos Como os amigos e até mesmo irmãos que ele considera do seu orfanato Por isso ele começa, desde ali, a sentir que Mano, eu tô fazendo merda Eu não deveria estar fazendo isso E aí, andando lá de carro, eles entram num túnel E quando eles entram num túnel Acaba que alguém derruba ali umas partes Impedindo a sua passagem Eles têm que parar o carro E é o Koba, um dos parceiros do Higuchi Ele percebe que tem mais pessoas do que o esperado Então o Higuchi não fez o seu trabalho direito O Kindeke avisa que aquilo pode ser uma armadilha E é então que a Arion parte pra cima do cara Consegue desferir um golpe ali com faca Mas acaba errando mais ou menos o alvo Não consegue ferir o cara de vez Só que aquilo tudo é conveniente pra ele Mesmo a Arion sendo muito rápida Porque logo no quadro a seguir Ela começa a passar mal e começa a sangrar Mas ela sequer foi tocada por ele E não só ela, como também o Nagumo começa a sangrar O único que não sangra nesse momento É o Kindaka e também o Uzuki, a Konomi e a Ai E por que esse é um ponto interessante? Porque isso não só tá ligado às habilidades do Koba Que é o seu gás venenoso que ele acumula dentro do seu próprio corpo Como também quão mais forte é a pessoa Mais os caras parecem sofrer o dano do seu gás venenoso O gás do cara é tão poderoso que ele é incolor Ou seja, ele não tem cor E ele também é invisível aos olhos humanos E é então que a Arion percebe que a Konomi e a Ai estão super bem Só que eu senti falta deles repararem que o Uzuki também tá bem E o Kindaka não sentiu nenhum dos efeitos ali do gás Eles ficam tentando encontrar qual a origem daquele gás E como aquele gás funciona Porque surte efeito em algumas pessoas E não surte efeito em outras E essa técnica do cara simplesmente é absurda Porque as pessoas ao inalarem aquele gás venenoso Elas vão morrer por 10 minutos E alguns poucos podem morrer em menos tempo ainda Então é uma estratégia de baixo risco que não é arriscada E é um método de matar perfeito do Koba E aí mais pra frente vai explicar pra gente Que quão mais fortes são as pessoas Mais doloroso é o efeito daquele gás E parece que a Arion é a que mais sofre Não só por ser mulher Porque parece que tem uma ligação ali de tipo Mulheres podem morrer mais fácil com aquele gás venenoso Mas como também o Koba gosta de matar mulheres E aí que vai o detalhe interessante Quão maior talvez seja a sede de matar alguém ali A raiva de matar alguém Como a própria Arion ou então o próprio Nagumo Provavelmente é isso que traz diretamente os efeitos daquele gás Porque faz com que seus hormônios Ou então a sua pele Ou não sei, algum efeito no seu corpo humano Reaja àquele gás de forma mais efetiva Talvez seja por isso Ou talvez, né, não sei Ele funcione com pessoas mais fortes Porque sim Embora eu acho que não Vai ter uma explicação concreta sobre isso Porque o autor não costuma deixar um negócio tipo Porque sim Bom, é aí que nós trocamos de cena novamente Principalmente porque o Higuchi vai falar pro Sakamoto Que todos seus amigos devem estar totalmente estraçalhados Porque quão mais fortes são os seus inimigos Mais letal é o seu gás É ele que explica ali pro Sakamoto Sakamoto começa a ficar bem preocupado com Arion E principalmente porque Arion foi a sua primeira parceira Se eu não estou enganado Porque foi a primeira pelo menos Que nos apareceu E logo que o Higuchi ele fala Pô, aquele gás ele é mais efetivo ainda contra garotas Então a sua garota já deve estar morta Ou ela foi a primeira a morrer Provavelmente Nisso a gente tem uma reação ali do Sakamoto De preocupação E isso eu gostei bastante Porque o Sakamoto mostra que ele se importa com todos eles Mesmo que ele nunca diga algo E como ele sempre é bem caladão Não dá pra saber se ele realmente gosta ou não Mas as suas atitudes provam o que ele sente Pelos seus amigos, pela sua família E pelas pessoas ao seu redor E ele sempre foi assim É uma essência realmente do personagem Então isso eu gostei bastante E outra coisa sobre os poderes desse gás venenoso É que ele causa uma dor insuportável na pessoa Simplesmente a pessoa até mesmo procura Dá um próprio fim no negócio Porque não aguenta a dor que ela está passando E é interessante porque Arion não parecia estar sentindo dor Mas ela estava sangrando Assim, não uma dor insuportável Ou ela está resistindo tudo aquilo Então eu quero compreender melhor um pouquinho desse gás venenoso E como de fato ele funciona Porque logo na cena seguir o Sakamoto não espera o cara terminar de falar E mete o socão nele Quebrando ele completamente E o cara percebe que Pô mano, ele mudou totalmente a feição O seu modo de lutar foi muito mais rápido E eu estou morto O cara está considerando ali que ele já morreu Porque o Sakamoto arrebentou ele Então o Sakamoto nem tinha usado toda a sua força até então Porque o que mexe de fato ele para poder lutar São umas pessoas que ele se importa com sua família E também os seus amigos E aí o cara achando que ele está lá pronto para morrer e tudo Ele começa a fazer um monte de boa ação Então ele começa a recolher uns lixos e tal Só que tem um carro que está passando E ele vai passar ali pela ponte Só que vai cair, obviamente Não sei porque o cara estava correndo tanto ali com o carro Logo quando viu que não tinha mais ponte nenhuma E aí o Sakamoto vai tentar salvar essas pessoas E nisso o Higuchi segura as suas pernas E ali foi interessante sabe o que? Porque ele segura as pernas do Sakamoto Porque se o Sakamoto salvar aquela família Ele ganha pontos de boas ações E é por isso que ele estava preocupado Não foi só porque ele queria impedir Porque sim E aí o Sakamoto com suas brilhantes ideias Usando tudo que tem ao seu redor Pega ali umas varas de pescar Literalmente pesca o carro Joga o carro para cima do outro lado Para onde eles estavam E aí o carro cai em cima do Higuchi Acabando totalmente com ele E o Sakamoto aí pedindo uma carona Para o povo Porque ele precisa ajudar os amigos dele Dizendo ali que eles são amigos Que é essa parte interessante E ali se encerra esse capítulo Gente, que capítulo da hora Trabalhou bem ali as habilidades De assassinos bem diferentes Como gás venenoso e tudo Não tem poder E Sakamoto não procura tratar os poderes Sobrenaturais e tal Tudo é sempre com algo meio que científico Alguns experimentos com pessoas Como por exemplo o Shin E outras habilidades surreais de assassinos Mas nunca chega a ser um poder de fato E isso que eu gosto bastante em Sakamoto Outro detalhe foi a relação de amigos entre eles Que eu achei que foi bem legal E tá sendo bem legal de acompanhar Tô até ficando triste Porque quando Arion se for de verdade Poxa, vai ser chato pra caramba Porque ela era uma personagem legal E ela fazia parte dos amigos do Sakamoto E talvez esse segredo que ele guarda De não ter matado o Slur Ou não ter matado o Uzuki Possa corroer a alma do Sakamoto Até hoje por conta disso Que pode trazer um desenvolvimento Bem a mais ali do personagem E por isso que ele quer se livrar do Uzuki Sozinho, sem a ajuda de ninguém E também por isso O Nagumo guarda raiva ali do Slur Então foi um capítulo mega interessante Gostaria de saber o que vocês acharam Porque o Manujou aqui Está vazando Até o próximo vídeo E aguardo o comentário de vocês Aí embaixo Fui E valeu E valeu E valeu